E antes de começar essa receita, eu quero que vocês me contem qual o bolo que marcou a infância de vocês. O meu foi o bolo de prestígio e é por isso que eu vou ensinar aqui pra vocês no canal. Espero muito que vocês gostem da receitinha, mas antes de começar, deixa aquele like pra fortalecer o canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhuma receitinha. Combinado? Então se vocês querem aprender, não sai daí e vem comigo! Então pra começar nossa receita, vamos precisar de um liquidificador. E aqui no meu liquidificador eu vou estar acrescentando 3 ovos grandes. Se os seus ovos forem pequenos, aí você acrescenta 4, tá bom? Meia xícara de óleo. Vale lembrar que as minhas xícaras são de 240 ml. Uma xícara e meia de açúcar refinado. Uma xícara de leite integral em temperatura ambiente. Pode ser gelado também, não tem problema. E agora é só batermos esses ingredientes por 3 minutos. Então bati aqui tudo muito bem por uns 3 minutinhos. Agora vamos estar retirando aqui do liquidificador. Então eu peguei aqui um outro recipiente e a gente vai estar acrescentando os nossos ingredientes batidos. Tudo aqui dentro. Vamos ver se vai caber aqui, né gente? Então eu coloquei os nossos ingredientes aqui na nossa travessa. Agora eu vou estar adicionando a nossa farinha de trigo. E vou estar utilizando 2 xícaras e meia de farinha de trigo. E eu também vou estar peneirando essa farinha, tá bom? Então eu coloquei apenas a metade da nossa farinha de trigo. E não coloquei tudo. Eu vou colocar também a metade aqui do nosso chocolate em pó. Vou estar utilizando aqui meia xícara de chocolate em pó. Também vou peneirar. Com o frio de um fuê eu vou misturar esses ingredientes pra facilitar a gente bater essa massa e não ficar uma massa tão pesada. Então eu mexi tudo muito bem, como vocês podem ver. Agora eu vou acrescentar o restante da nossa farinha de trigo. Se eu não tenho um fuê, posso bater com a colher normal? Com certeza você pode. O bom é você se comprar, porque o fuê não é muito caro, mas eu indico que você está comprando, porque é ótimo pra vocês baterem massa. Tá? Não fica tão pesado quanto a colher de pau. É bem mais fácil, facilita mais você mexer a sua massa. Bom, vou acrescentar o restante do nosso chocolate. Ah, mas posso acrescentar tudo de uma vez? Poder pode, tá? Mas eu só vou fazer esse processo pra não ficar tão difícil. Então misturei tudo muito bem. Olha só que massa bem homogênea que ficou do nosso bolo. Agora por último a gente vai acrescentar o nosso fermento em pó. Aqui eu estou utilizando uma colher de sopa de fermento em pó. Também vou estar peneirando ele, porque ele está com umas bolinhas aqui, como vocês podem ver. Então vou estar peneirando justamente por isso, tá? Agora é só a gente misturar de baixo pra cima, só pro nosso fermento agregar na nossa massa. Hum, já estou com vontade desse bolo, gente. Contem pra mim se vocês gostam de bolo de prestígio ou vocês preferem só bolo de chocolate tudo mesmo. Só de chocolate. Eu preferi de prestígio, sinceramente. Massa pronta, amigos. Olha só que bonita a nossa massa. Maravilhosa, né? Agora vamos transferir essa massa para uma forma. Vou acrescentar aqui na minha forma untada com mateio de farinha. Vou deixar o tamanho dessa forma no bloco de informações, tá? Maravilha. Agora é só levarmos no forno pré-aquecido a 180 graus. E eu já deixei o meu forno pré-aquecendo assim que eu comecei a receita, tá bom? Eu vou contar os minutos exatos, aí eu volto aqui e falo pra vocês. Então até daqui a pouquinho. Nosso bolo, ele está ali assando. Enquanto isso, a gente vai preparar a nossa cobertura do nosso bolo. Aqui na minha panela eu vou estar colocando uma lata de leite condensado. Meia colher de sopa de manteiga ou margarina. Uma xícara de achocolatado. E um terço de leite integral. Agora eu vou ficar mexendo esses ingredientes tudo muito bem até ficar no ponto desejado. Quando eu ficar no ponto desejado, eu volto aqui e mostro pra vocês da forma que eu quero que fique essa cobertura. Combinado? E a nossa calda de chocolate, ela já está pronta. Ela ficou nessa consistência, como vocês podem ver. Eu não deixei ela muito durinha, tá bom? Deixei ela mais molinha assim, ó. Mais cremosa. Pra facilitar a gente jogar no nosso bolo, tá bom? Mas se você quiser deixar ela mais um estilo de brigadeiro, engrossar mais a sua calda, é só deixar mais tempo, que também não tem problema nenhum. Também já desliguei o meu fogo, tá? Porque senão ia passar do ponto que eu queria. Eu fiquei mais ou menos aqui uns 5 minutinhos mexendo, até ficar nessa consistência. Eu vou reservar a nossa calda aqui do lado e a gente vai preparar o recheio do nosso bolo. Agora vamos preparar o recheio do nosso bolo. Recheio muito fácil, simples e vai dois ingredientes. Aqui na minha panela eu vou colocar duas latas de leite condensado. Vou estar colocando duas latas porque eu quero o nosso bolo bem recheado, tá? E 100 gramas de coco ralado em flocos. O ideal é que você coloque o coco em flocos, porque daí ele fica mais gostoso e o nosso coco também fica mais à vista, tá? Esse coco é o coco que eu compro no mercado mesmo de saquinho, mas se você quiser estar comprando coco natural, também pode, não tem problema. Vamos mexer esses ingredientes até começar a querer desgrudar do fundo da panela. Mexendo também constantemente pra não queimar, tá bom? E o nosso recheio de prestígio já está pronto, já começou a desgrudar do fundo da panela, como vocês podem ver. Já desliguei o meu fogo pra não passar do ponto, tá bom? Olha só que recheio maravilhoso. Ficou nessa consistência. Gente, o cheirinho desse recheio tá me matando, é muito, muito bom. Eu amo o prestígio. Deixe nos comentários se vocês também gostam. Agora eu vou esperar o meu bolo esfriar, porque não esfriou totalmente ainda. Daqui a pouco a gente volta pra gente estar montando aí o nosso bolo de prestígio, ok? E o nosso bolo já assou, também já deixei esfriar totalmente pra poder estar desenformando. Ele ficou no meu forno assando por 40 minutos, mas como eu sempre falo pra vocês, o meu forno é elétrico, então tem aquela diferença do forno a gás. Mas é só vocês fazerem o teste do palito. Colocou um palitinho ou a ponta da faca e saiu limpo, é que já está totalmente assado. Agora vamos desenformar pra gente dar continuidade na nossa receita. Olha, já desenformou, muito fácil. Deixa eu virar ele do outro lado, pra poder a gente estar cortando. Ó, agora a gente vai estar cortando o nosso bolo. Vamos tentar cortar ele bem no meio, tá bom? É só vocês terem delicadeza, paciência, que dá certo. Fazer isso aqui, gente, é uma terapia. Vocês têm que ter paciência, tá bom? Seu bolo sair bem perfeitinho. Cortadinho, do jeito que você quer. Aquele truque bem legal que eu já falei aqui pra vocês. Pega uma tábua de carne e vai fazendo assim, ó. Vai colocar no seu bolo. Só que, migas, eu vou rechear esse bolo aqui dentro da forma mesmo. Eu acho bem melhor, tá? Mas, é claro, se vocês quiserem colocar em outra travessa, também pode. Coloquei a tampa do nosso bolo aqui na nossa forma de volta. Agora a gente vai umedecer esse bolo com leite. Tem gente que utiliza leite com açúcar ou água com açúcar. Eu prefiro estar colocando só o leite mesmo, pra não ficar aquele bolo muito enjoativo. Querendo ou não, né, gente, já vai o nosso prestígio e também a cobertura de chocolate. Então, pra não ficar um bolo enjoativo, aí a gente só coloca no leite mesmo. Vou molhar bastante pra ficar aquele bolo bem molhadinho. Viu só que fácil? Molhei o nosso bolo. Agora vamos colocar aqui o nosso prestígio. Vamos espalhar bem agora sobre todo o nosso bolo. Então, espalhar bem aqui o nosso prestígio. Agora vamos colocar a outra banda do nosso bolo. Com cuidado. Apertar bem assim, ó. Pra poder ficar bem prensado. E na hora da gente cortar, ficar aquele bolo bonito. Com a ajuda de um garfo, eu vou perfurar aqui o nosso bolo. Pra poder penetrar bem aqui o nosso leite e ficar o bolo bem mais molhadinho. Agora vamos terminar de molhar ele assim. Com a nossa caldinha de leite. Só leite. Chegou a melhor parte, que é o nosso chocolate maravilhoso, gente. Olha esse ganache, que sensacional. Muito, muito bom. Bora espalhar esse ganache sobre todo o nosso bolo. Sem deixar faltar nada. Cobrir totalmente o nosso bolo. E pra dar aquele gostinho de infância especial, vamos polvilhar com o nosso granulado. Porque eu tô utilizando 200 gramas de granulado. Vou ver se vai precisar colocar tudo. Eu vou deixar bem forrado, tá bom? Mas se quiser, não quiser tá colocando granulado, não tem problema. Só deixar com o ganache, que também já vai ficar ótimo. Então vamos tirar um pedaço bem generoso. Pra mostrar pra vocês bem de pertinho. Compartilha com seus amigos, hein. Pra ele ver essa delícia. E fazer na sua casa. E olha só, amigas. Que delícia de receita. Vale ou não vale a pena vocês fazerem na casa de vocês? Eu super recomendo. Não perde tempo. E vai correndo fazer, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha. Se gostou, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar com seus amigos. E deixa nos comentários o que vocês acharam da receita. Um mega beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.